salve galerinha do youtube e vamos continuar aqui a gente vai fazer agora a fase dos asteroides né na verdade a fase dos cristais eu vou colocar aqui asteroides para ficar diferente vou pegar os sprites aqui no google só digitar asteroides imagens a gente escolhe aqui alguns sprites que achar mais legal eu vou pegar esses aqui que estão bem simples e vou salvar aqui na área de trabalho belezinha aqui tem vários formatos a gente pode alterar também eu alterei alguns mudando o tamanho a forma belezinha eu vou fazer grupos de 10 então eu vou pegar 10 asteroides diferentes quando eu terminei ficou assim fiz uma carreirinha com 10 todos em ordem fiz uma grade para pegar o tamanho que é 40 por 48 jóia jóia belezinha não vão ser só 10 né vão ser grupos de 9 vão fazer amontoar eles então vamos lá vamos aqui o código bom eu vou testar aqui as estrelas elas vão começar com 1 é como o nosso timer nunca tá em 1 elas nunca aparecem então para a gente poder colocar elas aqui eu vou colocar em 2 900 por exemplo só para gente lembrar das estrelas é que faz tempo que elas não aparecem quando der 2 900 elas voltam no jogo vou deixar ativado o tempo todo o tempo todo a gente deixou o joguinho assim né essas fases inimigos speeder os bichinhos que andam aqui vai ter o nosso mestre e o submestre tudo junto belezinha é isso aí vou pegar essas linhas aqui do checkpoint e vou colocá-las nos eventos porque elas fazem parte do evento né tá mais organizado vou deixar elas aqui aqui beleza beleza aqui em cima eu vou começar o tempo com 6.000 vamos continuar a fase né não vamos voltar do zero não vou criar os nossos asteroides fazer dois grupos aqui asteroide A e asteroide B se não precisar depois eu apago dois conjuntos também eu vou fazer a nossa base e vai ser os cargueiros né e aqui as paredes é praticamente o cenário que vai ficar em cima e embaixo chamar de UOL bom vamos aqui para os nossos eventos quando o checkpoint for 3 ele é 3 né eu vou pedir para chamar os nossos asteroides vou pedir para ser chamado a 6.100 o jogo começa em 6.000 a gente vai esperar 100 né beleza beleza tá em vermelho ali porque eu não criei ainda então vamos criar agora dev enemy asteróides a gente vai receber o timer show também a velocidade vai ser de 1 e quando o timer game for igual ao timer show quando for o momento certo a gente vai criar os objetos vamos criar aqui as posições x vão ser 10 né conjunto aí com 10 eles vão aparecer longe da tela pelo tamanho da tela depois vai ser 1600 depois 1650 é um conjunto com 10 asteroides então vou colar aqui todos a mesma coisa para as posições y vão estar espalhados aí pela tela aqui eu vou criar três variáveis x e y e o tamanho todos começando com 0 para controle vamos criar os nossos asteroides aqui com o last for né vão ser 81 eu vou estar dividindo eles em um grupo de 9 eles também vão ter a direção que vai ser iniciada com esquerda e para baixo né direção x e direção y os nossos asteroides vão estar vão estar girando em velocidades aleatórias se eu remover isso aqui vai ser bem lento né 0.9 belezinha cada um deles vai ter sua própria velocidade eu vou estar adicionando aqui 1 para o x e 1 para o tamanho para a gente poder fazer os organizar eles em blocos de 9 quando o tamanho for maior que 8 ele volta a ser 0 quando o x for maior que 2 ele volta a ser 0 e quando o y for maior que 8 ele volta a ser 0 só para poder organizar eles aqui embaixo não precisa por parênteses se o timer game for maior que o timer show vai começar os eventos a gente vai chamar aqui primeiro nossos cargueiros né nossas bases somente aqui de base enemy base ele vai receber o timer show mais 400 depois de 400 ele vai começar a ser exibido né vamos fazer a mesma coisa para a parede só que ela já vai vir logo em seguida mais um vamos movimentar aqui os nossos asteroides primeiro aqui o a e vamos testar a colisão com o hitcore test e a função que a gente já criou no tutorial passado então a gente só vai copiar ela para poder ganhar tempo ok o resultado dela vai ser guardado ali no hit e vai verificar a colisão aí vamos colar ela aqui embaixo que a gente não tem ela ainda belezinha hitcore test só que agora ela vai estar nos retornando dois valores que vai ser o x e o y né se ele está indo para a esquerda e para cima se ele está indo para a direita e para cima se ele está indo para a esquerda e para baixo se ele está batendo ali na direita e para baixo dessa forma eu vou decidir como é que o asteroide vai se comportar né para que lado que ele vai e se caso não houve colisão com nada ele vai retornar falso para os dois então o asteroide vai ficar na dele belezinha tem os dois parâmetros ali que são os dois objetos o asteroide ou a base já é jóia tudo guardado ali no hit e vamos continuar se caso houve colisão tanto faz ali a gente vai passar de onde que ele bateu né para o x e para o y se o hit 1 ele vai ser cima e a direção do asteroide vai ser para baixo vamos continuar agora a gente vai ver a gente vai verificar se o asteroide bateu no cenário né no nosso wall são quatro paredes então vou usar o laço fora aqui pelo tamanho dele e caso o asteroide bater ali na parede a gente vai verificar se ele vai para cima ou vai para baixo ok agora a gente vai verificar ele batendo por cima lá é por baixo ele vai subir aqui é por cima ele vai descer né o dir y vai ser igual a baixo belezinha agora vamos movimentar aqui o nosso asteroide vamos estar passando esses dx se for dir ele vai estar indo para a esquerda se for s ele vai estar indo para a direita né vai estar perdendo x se for cima ele vai estar perdendo y se for baixo ele vai estar ganhando y vai estar descendo belezinha tudo pela velocidade que é 1 o pessoal pode alterar aí e deixar mais rápido bom deixa eu arrumar aqui vamos continuar agora a gente vai manter os asteroides dentro da tela eles estão em grupos mas quando eles se espalharem a gente tem que verificar se eles não bateram lá no teto né ou se eles não foram para frente aí a gente puxa eles de volta esquerda ou para cima se eles bateram embaixo também eu vou estar puxando os asteroides pela posição x em 0,5 bem devagarinho ok para aproveitar aí o cenário aqui embaixo eu vou colocar eles girando vamos estar aplicando a rotação se eles passaram do do cenário se eles estão sendo visíveis a gente vai aplicar a rotação tem que criar essa variável r ainda não criei né vai estar sendo exibido ali com o bleed e aqui embaixo a gente vai estar destruindo com o pop como a gente fez com todos os personagens né eu estou copiando e colando aqui porque tudo isso eu já expliquei nos primeiros inimigos o pessoal pode voltar lá e ver que eles vão entender bem fácil bom agora a gente vai criar as nossas paredes né a nossa base vamos aqui em cima enemy wall pelo timer show aqui eles vão ser exibidos são quatro né dois em cima dois embaixo vou colocar a velocidade aqui com 3 porque quando eles passarem eles vão voltar de novo então não precisa ser lento ok vou estar puxando eles para trás quando chegar no final eles nascem de novo e quando acabar o tempo ali for mais build eu destruo eles com um pop beleza deixa eu mostrar aqui o nosso cargueiro eu peguei e fiz ele com pedacinhos da nossa nave lá do nosso submestre bem fácil só para recortar e colar né coloquei em duas cores então vai ficar trocando o objeto amarelo o objeto vermelho o objeto amarelo o objeto vermelho então ele vai ficar piscando ok a mesma coisa eu vou fazer com um foguinho vou usar esse foguinho aqui e vou ficar trocando para os demais são três foguinhos vou colocar eles aqui atrás lezinha vai ficar trocando para esse para esse para esse vai ser o motor né jóia jóia vamos para o código então vamos fazer nossa base também vai ser controlado pelo timer show aqui eu vou estar posicionando eles a posição x são quatro objetos né tá empurrando eles para frente e espalhando eles aí na tela isso aqui também é a gosto eles vão ter o objeto do foguinho e a nave também é animada né objeto animado velocidade ali com 2 da nave velocidade do foguinho com 3 que é o motor o motor a velocidade de movimento vai ser 1 bem devagar e aqui eu vou estar contando né o timer para poder estar exibindo esses sprites vai contar até 50 vai mostrar 1 vai contar vai voltar a ser 0 que nem a gente já está acostumado a fazer né for maior que 5 ele volta para referência e vou estar exibindo o motor de forma aleatória de 1 para 5 ok vai fazer um movimento peculiar aí embaixo vou destruir com o pop quando ele passar da tela jóia jóia vamos continuar vamos fazer um teste para ver até aqui bom não vai funcionar ainda falta alguns detalhes né mas o cargueiro tá aí tá animado acho que dá para diminuir a velocidade das piscadas então vamos agora colocar a rotação dos nossos asteróis aqui no objeto eu vou colocar o céu ponto r iniciar ele com 0 né não precisa dar valor agora e aqui embaixo eu vou fazer o sisteminha de girar que vai ser o surf igual a pygame.transform.rotate ele recebe o surf e recebe o nosso r nossa rotação belezinha só isso vamos vir aqui o nosso asteróis e agora a gente fez colisão do asteróis com a base só que a gente precisa fazer colisão do asteróis com ele mesmo com os demais né não fique estranho eu vou fazer aleatório vai ser o asteróis com os grupos diferentes né então asteróis com asteróis se eles forem diferentes do próprio grupo aí sim vai ter colisão colidindo para cima ou para baixo aqui eu vou mostrar qual é a tela que eu vou estar utilizando né só essa barrinha aqui ó que eu tirei do r-type o pessoal pode pôr o que eles achar mais legal né vamos testar para ver joia joia já está aí nosso cenário se movimentando ele se movimenta um pouco mais rápido que é o limite para os asteróis não passarem né temos aqui o nosso cargueiro que é a base e eles não vão atirar eles só vão passear por aí a gente vai ter que desviar dos asteróis eu posso colocar alguns inimigos isso aí é a gosto né animação do foguinho ali funcionando só tem um asteróis deve ter algum erro eu vou ver o que aconteceu vamos ver os próximos aí aí o próximo próximo joia joia o que está errado é o seguinte eu coloquei o laço fora ali e desalinho um aqui embaixo eu vou simplesmente levar um plano para cá tomando cuidado né a gente pega a linhazinha ali um tab um tab é melhor e esse último aqui deixa esse daqui está certo isso ele vai destruir todos os objetos aí vamos testar que agora vai funcionar para finalizar aí o nosso cenário a fase aí dos asteróis eles estão girando ali né bem devagarinho cada um na sua velocidade a gente pode alterar isso também eles estão colidindo com as paredes colidindo com uma nave agora a gente tem que ver se eles estão colidindo entre si né só em grupos diferentes que eles vão colidir olha lá estão colidindo em grupos diferentes está passando da nave porque tem muitos né é isso aí ó estão batendo um no outro também vai jogar tudo isso aí a gosto né a gente escolhe dá para colocar mais asteróis espalhar eles mais ficou bacana não pode bater que não morre mesmo que esteja com escudo é isso aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera com mais programação aí valeu tchau